Oi, eu sou a Fernanda e você está no Abracei um Cacto E hoje eu vou fazer um vídeo que eu estou empolgadíssima Inclusive eu acho que eu prometi esse vídeo Eu sei que tem outros que eu prometi, mas eu vou fazer, beleza? Eu vou mostrar pra vocês os ingressos, comentar, mostrar fotos de shows internacionais E festivais que eu já fui E isso faz muito tempo, gente, foi há 84 anos Aí vocês falam, mas por que só internacional? Não que eu não fui em shows nacionais muito legais Mas só que os internacionais foi uma época que marcou muito na minha vida E tinha todo um rolê de ir pra São Paulo, era muito legal Eu ia com a minha amiga Tamira, uma amiga minha de faculdade Então tinha toda uma coisa de sair da nossa cidade e ir pra São Paulo Então eu acho que isso tornava tudo muito mais legal Mas então, bora começar, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo Eu guardo os ingressos aqui nessa caixinha do Mickey Pra eles ficarem bem conservadinhos Inclusive tem uns que vocês vão ver que tá novinho E outros nem tanto, uns sumiram quase tudo O primeiro show que eu fui, na verdade foi um festival Foi o SWU 2011 E a Fritinha apareceu aqui Manda beijo Então, o SWU começou em 2010 Porque eu fui em 2011, de 2010 eu não fui E foi muito legal, pena que não existe mais Podia voltar o SWU Em 2010 foi o ano que eu mais quisi Porque teve Linkin Park, teve Kings of Leon, Quiz of the Stone Age Várias bandas que eu gostava mesmo Red Against the Machine Mas só deu certo de eu conseguir ir Em 2011, eu lembro até hoje Como que foi combinar esse show com a Tamira A gente nem conversava ainda na aula Aí um dia a gente se encontrou indo de a pé pra faculdade Aí a gente conversando e tal de bandas Daí ela só falou Ai, vamos no SWU? Então eu falei Nossa, vamos ver Vamos consultar minha agenda pra ver se dá certo E deu certo Olha aqui Esse foi o ingresso do SWU Ainda tá bem conservadinho Se você for pensar que já vai fazer Foi no dia 14 do 11 de 2011 Então já vai fazer 10 anos que teve esse festival E o SWU ele tinha uma pegada de sustentabilidade Também eram vários dias de shows Acho que era 3 dias A gente só foi em um E as pessoas levavam barraca pra acampar lá Só que falavam que era o caos acampar lá Porque era muito frio Esse daqui que eu fui foi em Paulínia Mas no primeiro ano o festival foi em uma fazenda de Itu Por favor, SWU volta E eu tenho essa revistinha aqui Que veio numa edição da Rolling Stone Que tem o mapa, olha, do festival Muito legal, né? Aí no ano que eu fui Teve Fate No More Alice in Chains Stone Temple Pilots Quando ainda tinha Stone Temple Pilots Foi muito legal Como eu não estava acostumada ainda Com aquela aglomeração De um show internacional Que dá muita gente Muita gente Coisa de 50, 60 mil pessoas Que eu passei um pouquinho mal No final da noite Mas estou bem Aí em abril de 2012 Teve o primeiro festival do Lollapalooza Brasil Nossa, esse foi impecável Demais, demais Deixa eu ver aqui Quando que foi Foi no dia 8 de abril E no dia 7 de abril Eu fui nos dois, dois dias E o legal é que no Lollapalooza Os ingressos, eles eram cartõezinhos Muito chique Cartõezinhos Aí esse furinho aqui Eles faziam quando você entrava No lugar do festival Que era no Jockey Club Nas primeiras edições E eu guardo tudo, gente Olha só Novinho ainda Os cartõezinhos que vem Os porta-cartõezinhos dos ingressos Isso daqui também veio junto Ou eu peguei lá Uma coisa assim Que também é o mapa Do Jockey Club e tal Onde ia ter cada banda Aí nesse Lollapalooza Teve Foo Fighters No primeiro dia Que foi o último show da noite E no segundo dia Teve Arctic Monkey Isso foi as duas principais atrações Também teve Racionais É, só que eu não consegui ver O que que acontece Nesses festivais Geralmente tem dois ou mais palcos São muito longes um do outro Então, pra você Você tem que fazer escolhas Você ou assiste num lugar Ou assiste no outro Porque senão você acaba Perdendo muito tempo Andando de um palco pro outro E eu guardo até o envelope Que eles mandam o ingresso Só que eu só tenho esse Só Aí eu esqueci de falar Que eu também tenho as fotos Fotos reveladas Relíquias Só que não tá na melhor qualidade Olha, essa daqui É do show do Foo Fighters Tá vendo? O David Girl Lá no telão Aqui eu com a minha amiga Tamira Na fila Aqui euzinha Na fila também Essa camiseta É linda Eu tenho ela Só que eu não uso mais Porque ela tá muito velha Essa foto aqui É do segundo dia Do Lollapalooza No dia do Arctic Monkeys Eu e a Tamira E nesse dia Eu também encontrei O Marcelo Gross Da banda Cachorro Grande E é claro Que eu quis tirar uma foto Essa foto aqui É do SW Eu, a Tamira E essa outra menina aqui Que a gente conheceu Na excursão Ela foi pra ver O show do Simple Plan Que eu queria ter visto Só que não deu tempo Aí o próximo show De 2012 Foi no dia 2 De maio De 2012 10 horas da noite Em ponto Noel Gallagher Ex-Oasis Subia no palco Gente Nunca vi uma pontualidade Tinha que ser Inglês Né Também E nesse show Foi muito Muito legal Porque eu fiquei Na grade Foi o único show Que eu fui Na pista VIP Na pista Premium Acho que chama Então a gente conseguiu Ficar na grade Vocês vão ver as fotos Que eu fiquei muito perto Aqui O ingresso do Noel Como vocês veem Tá bem apagadinho Esse E aqui A pulseirinha Pista Premium E esse show Foi no Espaço das Américas Lá em São Paulo Também Não sei se esse lugar Tá aberto Ainda abre Pra show Só que é um lugar Muito legal Porque é coberto Não cabe tanta gente Assim Então São shows Mais tranquilos E esse show do Noel Foi uma loucura Porque Eu comprei o ingresso No primeiro dia Que dava pra comprar E sem saber Como eu ia Com quem eu ia Onde eu ia ficar Lá em São Paulo E por sorte Eu achei uma excursão De última hora Que ia sair de Bauruia Pra São Paulo E a gente ficou Dez horas na fila Pra esse show Olha Pra vocês terem ideia Terem ideia De como a gente Ficou perto Foi a gente Que eu não sei Se foi eu Ou uma das meninas Que tava na excursão Que tirou essa foto Então a gente Tava quase na cara Do Noel Essa foto Também tá bem bonita Uma hora Os integrantes Da banda Passaram lá Na fila Onde a gente tava Pertinho Do nosso lado Mas infelizmente Noel não apareceu As pessoas na excursão E a gente na fila Aí o próximo show Foi do Maron Five No dia 26 de agosto De 2012 Na Arena MB Lá em São Paulo Lá em São Paulo Também Tua horas Pá 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 Aí uma coisa Muito interessante É que esses shows A gente pagava metade Porque a gente era estudante Tava na faculdade Então ficava muito barato Olha Igual esse do Noel Era 170 reais Na pista premium Hoje Mesmo numa meia entrada Vai ficar muito mais caro E num show Porque o dólar Tá muito alto O real Tá desvalorizado Então fica muito caro Para as bandas Em fazer show Aqui Infelizmente Esse daqui É o ingresso Do Maron Five Esse show Foi muito legal Tinha bastante Adolescente Tinha criança Também Com os pais E era legal Que as crianças Usavam aquelas faixinhas Estilo KLB Essas bandas Bem antigas Assim Dos anos 90 2000 Escrito Maron Five Eu adorei Foi muito divertido Esse dia E essa pulseirinha Aqui É do show Do Maron Five Que Tá maior de 18 Para os vendedores Saber Para quem você pode Vender bebida Alcoólica E não E o próximo ingresso É de um show Que eu acho Que é o melhor Que eu já fui É o que tem mais Importância Para mim Que foi o do Linkin Park Na Arena Imbi Também em São Paulo No dia 7 de outubro De 2012 Também Fui com a Tamira Todos esses Tirando do Noel Eu fui com a Tamira Só o do Noel Porque a Tamira Não curte Muito Então eu não fui Com ela Mas todos esses A gente foi E o do Linkin Park A gente nem foi De excursão A gente teve que ir De ônibus Mesmo Foi Nossa Foi incrível Demais E olha como O ingresso do Linkin Park Tá novinho ainda Ai ai Chorei Nesse show Nossa Tava realizando Um sonho De adolescência Foi muito especial Legal mesmo Muito mesmo Ai o próximo Foi um outro Festival Que foi o Festival Planeta Terra Em 2012 No dia 20 do 10 de 2012 Nesse festival aqui Eu fui Porque eu amo Kings of Leon E eles iam Inclusive Ia ter Também uma banda Que eu adoro Que é Cazabia Só que infelizmente Um dos integrantes Ficou doente No final de semana Do show E eles desmarcaram Acho que tipo Faltando dois dias Pro show Mas mesmo assim Valeu a pena Por causa do Kings of Leon E a gente conseguiu Ficar bem perto Eu lembro também Na grade Se empurrando Totalmente E eu lembro Que teve uma coisa Muito triste Que aconteceu Que o baterista Jogou a baqueta Pro público E ai Um menino Pegou Aliás Dois meninos Ficaram lá Disputando Ai meu ar Tô fazendo nada Também E fui lá E fiquei tentando Ficar pra mim E eles não soltaram Não soltaram Eu falei Olha Vou ser justa Não fui eu Que peguei primeiro Então vocês se resolvam Mas eu fiquei Muito triste Esse daqui É o mapa Do evento Os palcos E tal E pelo que eu tô vendo Teve vários palcos Nesse No festival Planeta Terra Se não me engano O festival Planeta Terra Antes era No Play Center Só que dai O Play Center Fechou né E com certeza Vocês repararam Como tá velho Esse ingresso Ele apagou Completamente Quase Só dá pra ver Lá em cima O logo Mas eu guardo né A gente tem que guardar Ai teve ainda Um show Em 2012 Que eu fui Mas infelizmente Eu não tenho O ingresso dele Porque eles não Enviaram Pra Pra sua casa Todos esses Eles chegavam Pelo correio Na minha casa E foi o da Lady Gaga No dia 11 de novembro De 2012 E eu não tenho Nada desse show Gente Nossa Muito triste Fui com a Tamira Também Foi bem em cima da hora A Tamira Que me deu o ingresso E a gente foi De excursão Também Mas infelizmente Não tenho nada Mas eu estava lá Gente Foi no Morumbi Morumbi Isso Pode perguntar Pra Lady Gaga Que ela sabe Que eu tô lá Falou Hi Fer Seria meu sonho Ser anotada Pela Lady Gaga Aí em 2013 Não teve tantos shows Assim Que eu fui Pelo menos né Mas só que Começou Que começou Três dias Três dias De Lollapalooza Fomos em todos os dias Mesmo tendo aumentado Um 29 de março O mesmo esquema Do cartãozinho Eu não sei Por que esse não tá furado Às vezes eles não estavam Mais furando Ah esse tá furado 31 de março E 30 de março E o que Eu acho muito legal O festival Porque Pra mim Compensa muito É claro Que se tiver Mais bandas Que você gosta né Mas só que igual Você paga Um ingresso Que assim Costuma ser um pouco Mais caro Mas mesmo assim É muito vantajoso Igual eles abrem Meio dia O portão Lá do Jockey Club Abria né Quando foi o Lollapalooza 2013 e 2012 E você fica lá Até 11 horas da noite Até o último show Então você sai um bagaço De cansado Sai Mas só que eu acho Que vale a pena Esse é o mapa do Lollapalooza De 2013 Aí em 2013 O que que teve de ótimo Teve Kaiser Chiefs Também que eu adoro No último dia Franz Ferdinand Nossa Queens of the Stone Age Como eu tava esquecendo De falar deles Esse Lollapalooza Em questão de Quantidade Assim De bandas Muito boas Ele compensou Ainda mais Porque ainda No de 2012 O que teve de excelente Arctic Monkeys E Foo Fighters né Esse teve Muita Muita Banda boa Mesmo Ai ai Aí o último show Foi só no final do ano Foi no dia 21 Do 9 De 2013 Foi do Bon Jovi Foi o último show Internacional que eu fui Desde 2013 Eu não vou em nenhum É Faz 8 anos então Já quase né Aqui o ingresso Do Bon Jovi Ele foi no Morumbi Também No estádio do Morumbi Foi a Tamira Que me deu esse ingresso Inclusive Ai ai E teve a banda De abertura Nickelback A banda de abertura Ótima Quem abriu o show Do Bon Jovi Foi o Nickelback Olha só E eu tenho outras coisinhas Aqui ó Pulseirinhas Do Lollapalooza Foca Foca Ah essa daqui Também é no mesmo esquema Daquela outra Lá É pra Sei Você é maior de idade Pra saberem Que você pode Comprar a bebida Se você quiser Ai eles davam Esses negocinhos Aqui ó Não sei de qual show Que foi Um é da Coca E outro Heineken Que fica Brilha no escuro Acho que não deve Brilhar mais Ah e essa daqui Era muito legal Do Lollapalooza Essa eu tenho certeza Que dava Certa hora Assim a noite De todo mundo Acendia Nossa Era muito legal Muito legal mesmo Com certeza Não funciona mais Né Mas tem que guardar Né meninas Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deem muito like Compartilhem com quem Vocês acham Que gostam Comentem aí Qual show Que vocês Acharam mais legal Que vocês Têm vontade De um dia Ou de outras Outras artistas Também que vocês gostam Deixem aí nos comentários Que eu gosto De saber essas coisas E infelizmente Não temos previsão Né De quando vamos Poder fazer Uma aglomeração De show Inclusive o ano passado Era pra eu e o Vitor Ter ido num show Do Offspring Que o Vitor gosta bastante Eu também gosto Mas ele gosta mais Ia ser aqui Inclusive perto Assim Perto de Da nossa cidade Ia ser em Ribeirão Preto Mas foi bem Quando começou A pandemia Foi em março Né Então eles cancelaram Inclusive a empresa Ainda não pagou O reembolso Falo mesmo Mas vamos Vamos fazer figuinhas Pra logo a gente Foder E dar um show De novo Então é isso Por hoje E tchau Tchau Tchau